Olha só, vocês me desculpem, mas eu preciso estar a caráter pro jogo que eu tô prestes a falar pra vocês. E a caráter significa isso aqui. Uma cara bizarra. Porque o jogo que eu vou mostrar pra vocês agora é um dos mais bizarros que eu já vi na minha vida. O jogo que eu queria mostrar aqui pra vocês no início desse vídeo, senhoras e senhores, se trata do Dictapunk. Pois é, não tem uma pronúncia correta traduzida pra isso, mas enfim, é Dictapunk, tá? Que basicamente se trata de um jogo totalmente gratuito na Steam, que inclusive você pode acessar pelos links aqui embaixo na descrição e no comentário fixado e... Bom, como que eu vou explicar esse jogo pra vocês? Basicamente, galera, imagina se você pegasse várias figuras políticas mundiais e colocasse dentro do Marrinha de Galo. Pois é, o que você acha que aconteceria? Provavelmente isso aqui, né? É, eu falei pra vocês que esse jogo era bizarro. Pois bem, senhoras e senhores, se trata de um jogo de luta entre essas figuras políticas aí, completamente levado pro lado da zoeira. Então, se você se ofende fácil, especialmente com questão política e tudo mais, eu recomendo que você não jogue isso aqui, porque, bem, o bagulho é shitposting, tá ligado? Olha essa bagaceira aqui também, véi. Eu me pergunto se vai ter uma DLC do Bolsonaro nesse jogo futuramente. Já pensou, véi? Você botar o Bolsonaro numa rinha, tá ligado? Ele vai tacar um especial, tacar uma cloroquina na sua cara, aí você senta um na boca? Que maravilha que seria, né? Mas, enfim, senhoras e senhores, novamente o jogo está disponível completamente de graça na Steam e o jogo está em fases iniciais. Ou seja, ele está sendo atualizado e cada vez mais personagens são colocados dentro do game, tá bom? Então, se você se interessou, vai dar uma conferida que eu tenho certeza que você vai dar uma risada. E, novamente, fica a minha ideia e a minha proposta aí de uma DLC do Bolsonaro. O que vocês acham? Vocês acham que seria bacana? Comentem embaixo nos comentários que eu quero muito saber. Bom, dados de vídeo e recados, eu acho que eu já posso tirar o meu disfarce ambulante aqui. Agora vocês conseguem ver meu rosto de novo. Pois bem, senhoras e senhores, vocês se lembram daquele jogo que eu joguei aproximadamente um mês atrás chamado Sonic the Red Remaze? Aquele jogo bizarro, grotesco, esquisito pra caramba? Muito que bem, galera. Caso vocês de fato se lembrem, chegou ao meu conhecimento recentemente que esse jogo tem uma sequência. Um nome pior ainda. O nome do game em questão se chama SoilAcorn.ExecutableFile. Obviamente, o SoilAcorn é pra simular basicamente um Sally Acorn, que é o nome da Sally, daquela personagem do Sonic lá, que, enfim, quase ninguém lembra, quem não assistiu o desenho e não lê os quadrinhos. Não sabe quem é, mas basicamente é uma versão bizarra do jogo de terror da Sally, que, inclusive, eu já trouxe muitas representações desse game aqui no canal. E caso você não saiba, o jogo original da Sally.Exe, MP4, MKV, não sei que diabo que é, sempre esqueço o formato, mas basicamente aquele Sally.Exe original foi baseado numa animação do Chinelinho, que era um pupper brasileiro aí que mandava muito bem no que ele fazia. Mas, enfim, curiosidades de lado, vamos partir aqui direto pro que interessa e vamos ver se essa atrocidade aqui vai ser tão bizarra quanto o último jogo que a gente jogou. Eu acho que não vai ser muito difícil, não, mas, enfim, vamos lá. Pronto, resolvido o problema. Tá, ok, a gente já tá no game, não teve nem tela de título, basicamente, só foi uma tela bugada porque você não assoprou o cartucho direito. Ou você assop... Você sabia que não pode assoprar o cartucho? Senão você taca cuspe no bagulho, tá ligado? O certo é você usar um limpa... Enfim, por que que eu tô falando isso aqui? Vambora, vai. Vamos continuar, então, aqui, as nossas aventuras nesse mundo bizarro, desta vez com a Amy Rose, que... Aparentemente não sabe pular. Amy, você perdeu o dom do pulo? Ô, top, hein? Ah, peraí, não. Peraí. Nossa, que bagulho grotesco, velho. Pra pular você precisa tá correndo e apertar pra cima. What the hell, Amy? Até nisso você é ruim. Mas a florestinha, pelo menos, tá bacana, velho, tá? Ó, obviamente, como vocês já sabem, né, o CL.MKV... Eu vou falar CL.MKV, dane-se, eu sei que tá errado, mas enfim. O CL.MKV, ele começa com a gameplay da Amy, que ela pula num anel de... De pica. Num anel de bônus, basicamente, né, ela pula naquele anel e ela acaba se mamando muito lá. Vocês vão entender depois, porque provavelmente a gente vai ter uma versão disso nessa paródia bizarra aqui do Sonic.ez. E a música tá bem desconfortável, diga-se de passagem. Eu sei que é um jogo paródia, né? Passei humor, parrinho em vários aspectos, mas, cara, tá muito bizarro. Inclusive, eu lembro do final do último game, velho. Mano, aquela flor tetuda do Conker, Batford... Eu não vi os bichos, velho, peraí. Eu vou fingir que eu não vi... Ah, eu tenho vida infinita, entendi. É eternamente uma vida, muito obrigado. Pelo menos isso, né, game? Eu vou fingir que eu não entendi o que aconteceu. E só vou deixar passar, meu nobre. Eu só vou deixar passar, porque nada que eu acabei de ver aconteceu de fato, velho. A Amy nem pra pular em formada de bolinha, ela pula, cara. É ruim! Eu vou passar reto, Dani. Eu não vou pegar as argolas, não, porque... Pô, serviu pra quê as argolas, né? Os rings serviam pra... Eita! Como é que eu vim aqui pra cima? Agora eu não tô ligado mais em mais nada, velho. Essas flores tão me lembrando a música do Lorde X no Friday Night Funk, velho. Não sei por quê. Só faltou ter um zóio da goiaba no meio da flor. Nossa senhora, mano. Eu tenho que fazer umas... Umas paradas plataformísticas com esse controle bosta aqui, que pelo amor de Deus, viu? O jogo está exigindo demais de mim. Para! Cheguei. Cheguei no final. Ok. Cadê a argola gigante? Ué! Caramba, não sei se é intencional, mas tá realmente simulando um jogo todo cagado. Uma home hack toda ferrada do Sonic. Isso tá me deixando meio desconfortável, pra dizer o mínimo. Aqui é ato 2. Que parece muito com o ato 1, diga-se de passagem. É literalmente a mesma coisa. Parece até o mesmo level design, quase, mas não é. Não é, tá? Deixa eu dar uma explorada pra lá. Essas flores estão me dando vontade de espirrar, não sei porquê, velho. Esse é o efeito do ponto EZ sobre nós, né, senhoras e senhores? Tá, pelo visto agora a gente vai chegar no Satanás, né? Se ela vai ficar com... Opa! Chegamos no bônus, cara! Só faltou o anel ser vermelho, mas fora isso tá tudo safe. Provavelmente ela vai pra um bônus normal, né? Porque é amarelo... Olha o tempo! A pontuação louca lá. Caverna? É o quê? A caverna do Aladdin, meu nobre? É a caverna do Aladdin, você vai achar a lâmpada aí dentro? Vai pedir pra o Sonic.exe original nunca ter saído? Tomara! Peraí, tem coisa pra cá? Tô meio confuso com o level design disso aqui. Por que teria essa plataforma aqui se não parece ter nada aqui embaixo? É só pra rir pelo visto, né? Você podia deixar um buraco lá, né, jogo? Eu agradeceria muito. O level design em você não está muito bom, game. Não tá muito bom o level design, né? Vamos combinar... Nossa, a Amy fica travada no teto, irmão. Parece que ela tá sendo puxada, mano, por uma corda invisível, cara. Sayori 2.0, let's go! Vamos? Vamos, Amy. Eu gosto muito desse sprite da Amy. Ela, tipo, é muito fofinha, tá ligado? É o sprite do Sonic CD. Que é o que eles vão, inclusive, incorporar no Sonic Mania Plus, né? Eu acho muito fofo. Eu acho muito da hora. Mas, enfim, vamos lá. Vamos prosseguir. Quero ver quanto que a série vai aparecer pra dar as caras... Mano, eu não consigo pular e bater no teto, que aí... Ah, aqui só não tem teto. Não, beleza. Tranquilo. Tranquilo, velho. De boa. Não é assustador pra mim, já que eu posso atravessar o teto, literalmente. Ai! Caceta! Meu Deus! Ai! Ai! Eu... Eu tra... Ai! Meu Deus! Eu que me pergunto! O que que é você? Parece aquela barata do Homem de Preto, mano. A Amy só transcendeu, velho. Ela virou Jesus e foi-se, tá ligado? Volta daqui uma semana. Ah, tá. A música tinha bugado por um momento. Ó! Ai, que agonia dessa música não indo conforme a música. É a música das Blue Spheres do Sonic 3, mano. E a Kryn, ela também tá super fofa nesse sprite. Que diabo de música é essa, cara? E a Kryn não parece que é muito Thaí, tá ligado? Ela tá meio entediada de Thaí. Kryn, se você achar um televisor com bota de velocidade, não pegue, não confie. Kryn! Kryn! Isso definitivamente vai ser trabalhoso. Eu não posso voar. Eu não posso fazer nada. A Kryn é literalmente uma inútil. Pô, aí você tá... Com esse controle de pulo, você tá de sacanagem. Você quer que eu faça trabalho de plataforma, né, jogo? Você tá de muita sacanagem com a minha face, né, mano? Essa música tá me dando vontade de vomir... Tá ok, tá ok. Tá. Nossa, a música podre, velho. Que versão da música é essa? Toda cagada. Aí desacelera do nada, fica toda podre. Opa! Uma plataforma que se move! Mecânicas novas, olha só. Já é um avanço pra gameplay disso aqui, viu? Mas, assim, uma coisa que eu vou falar. Aquele design do Sonic me pegou muito. Igual no primeiro jogo, velho. Os designs do Sonic são perfeitos, assim, pra você ter uns pesadelos durante uma... Três semanas. Mas o jogo é uma paródia... É isso que é engraçado. O jogo é uma paródia, mas o Sonic é muito desconfortável, tá ligado? Parece que o fundo é da Spring Yard Zone, né? Eu achava que tava aparentemente destruído, mas não. Da Spring... Que isso? Que isso? Eu tô na droga? Nossa, é o bônus do Sonic 3D Blast isso aqui? Isso aqui, versão cocaína? Peraí. Nossa Senhora, velho. Você realmente quer que eu faça isso mesmo, jogo? Fiz grila, velho. Agora mamamos muito, velho. Pra fazer esses trabalhos de plataforma, eu vou mamar demais, cara. Peraí. Pô, jogo, você tá de sacanagem, né, mano? Pelo menos assim, é vida infinita, né? Não tem risco de você morrer ou desistir pra assistir vídeo. Que é um idiota que para de jogar jogo.ez de 10 minutos pra ficar vendo vídeo no YouTube. Porque não consegue zerar o bagulho. Desculpa. Isso, vai zoando, Gabs. Vai zoando mesmo. Vai zoando com a sua cara mesmo. Você quase caiu no buraco e voltou toda essa fase da... Joia transparente. Cara, por quê? Por que que esses jogos fazem isso, cara? Fazer eu fazer uns pulos malditos que eu não consigo ver aonde que eu tô caindo. Que mania que vocês têm, mano, de fazer isso, pelo amor de Deus! Tá, vamos correr um pouquinho mais tranquilo aqui. Tranquilidade total aqui. Suave. Tá. Tem que tomar cuidado ali na frente, velho. Se eu conseguisse ver o que tá na minha frente, ajudaria bastante. Opa, tá. Aqui eu não tinha chegado ainda. Chegamos num ponto novo aqui, senhoras e senhores. Nossa, parece que... Mano, esse background tá me dando um pouco de náusea. Porque parece que eu tô num círculo assim, tá ligado? Que não para de rodar, mano. Parece que eu tô literalmente num... Num cubo. Num cubo não, né? Num redondo. Numa circunferência, num circunflexo. Sei lá que diabo, velho. Sei lá que diabo. Ai! Meu! Caraca, vísceras. Ai, que delícia. Salsicha sa... Ela virou a Peppa Pig, mano. Não sei se vocês viram. Vamos pular pra... Muito obrigado. Nem a botinha de velocidade tinha. Essa aqui já tá diferente. Já tô adorando. Ai, apodreceu. Agora... Apodreceu, mano. Apodreceu games, velho. Não tem mais tela de título. Adorei isso aqui, inclusive. Tó aqui, ó. Maravilhoso de qualidade. Pontexística. Bom, a Sally não tinha... Que isso, Sally? Sally? Cadê os seus olhos? Nossa... Mano, olha esse background. Que bagulho bizarro, velho. Bisonho, mano. E as árvores podres também estão dando um... Um tom bem... Sei lá, mano. Exatamente. Viu? Esse é o meu argumento. Mas, cara. Esse background tá muito bizarro, velho. Não sei se isso foi tirar de alguma foto, mas, cara... Sei lá, velho. Tá muito desconfortável de olhar, velho. Parece que eu tô... Eu morri do mesmo jeito, né? Ah, eu vou matar! Vamos lá. Vamos prosseguir. Agora eu consigo passar, vai. É só não fazer a mesma bosta de novo. Aí você cai aqui. Por algum motivo o jogo... Nossa Senhora. A Sally só faltou se pendurar com o braço ali e subir, mano. Ok. Pelo menos essa versão tá diferente dos outros jogos relacionados a Sally.mpj. Tem coisa ali em cima? Oxi! É a Luigi Kid! Eu coletei o Luigi Kid! Eu coletei o Luigi Kid, velho! É meu! Botei no bolso, velho. Vou roubar a blusa dele da Supreme, inclusive. Sempre quis essa blusinha, velho. Pra fazer os memes lá. Gabo Supreme. Pega minha cabeça assim, ó. Bota no Coco Supreme assim, ó. Pronto. Acabou, velho. Acabou. Mano, eu vi os preços dessa blusa. Porque há um tempo atrás eu queria comprar faz mais ou menos um ano e meio. Mano. Nunca mais na minha vida. Nunca mais, cara. Apagou a luz! Ó meu Deus, não consigo me mover. Ó meu Deus, serei esmagado? Ó meu Deus, o que aconteceu? Quebrou o moço. Tomou um tiro na cara. Um otário, velho. Ah não, mano. Ah não, mano. Não é possível. Eles trouxeram de volta o Robotnik. Literalmente um Egg. O que eles estão falando um pro outro? O que você tá falando? Fala direito. Fala com a boca. Animal. A esposa do Plankton tendo um caso com o Eggman. Ele tá com o microfone? Ele tá com o microfone? Ele tá com o microfone na esposa do Plankton? Ih, eu virei a esposa do... Ah não. Ah não, velho. Chegou a patroa. Chegou a patroa. Chegou a patroa. Não, já chega. Acabou. Pra mim, acabou. Aqui acabou, velho. Aqui acabou, basicamente. Por que o Sonic tem tanto medo da patroa? O filho brinca. Mano, como é que um jogo com tanto potencial pode ser tão cagado? Mano, por favor, contratem essa pessoa pra fazer os sprays dos bichos. Que pelo amor de Deus, velho. Olha o nível disso aqui, cara. Bom, meus queridos e minhas queridas. Esse foi, então, o Soil Acorn Dot Executable File. Também traduzido pra Sally Acorn.exe. Acho que fica mais fácil falar dessa forma, né? Cara, eu acho incrível como essa pessoa que faz essas paródias tem um potencial tão absurdo pra fazer um Sonic tão grotesco, bizarros, nojentos assim, tá ligado? Bem diferente dos sonhos que a gente já havia visto aí na internet, nos jogos e tudo mais. Só que é um jogo paródia. Então é pra rir. Tá ligado? É pra rir, mano. Mas, tipo, pra mim não bate na cabeça. Ele faz umas ambientações muito desconfortáveis. Uma parada mais hiper realista. Em vários aspectos, assim. Mas da forma correta, tá ligado? Parece que eu tô vendo um RG em formato de jogo de novo. Mas, mano, é muito... É muito discrepante a qualidade, tipo, do jogo mesmo. De questão de ser perturbador, de ser desconfortável, de olhar. E a qualidade técnica do jogo. E a história dele, obviamente. Que não faz o menor foco em sentido, tá ligado? Enfim. São duas paridades. É praticamente o yin yang dos jogos de terror do Sonic. O que vocês acharam desse game aí? Eu quero que vocês comentem embaixo. E me falem pra saber se tem mais algum outro jogo do Sonic nesse naipe aqui. Com essas criaturas tão desconfortáveis como... Não precisa ser um jogo paródia. Pode ser um jogo de terror de preferência, tá? E, de qualquer maneira, quero agradecer aqui, neste espaço de tempo, no final dos vídeos, todos os membros deste canal maravilhoso, gente. Beijo bem forte pra vocês. Muito obrigado por estarem apoiando este canal aí cada vez mais. E prosseguindo aqui com a nossa maratona de jogos de terror do Sonic, tá? Eu vou trazer bastante nos próximos dias, então podem se preparar bastante. E, com isso, eu vou me despedindo por aqui, senhoras e senhores. Preciso assoprar essa fitinha pra não acontecer a mesma coisa de novo. Falou. Vou me despedindo por aqui. Um beijo, até mais. É nóis. E tchau.